Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. Hoje vamos aí a procura do que eu acho, né, ser um dragão, porque alguns amigos já comentaram que existem dragões no jogo, que você vai interagir com eles e tal. E eu estava passando por aqui com o meu barquinho quando ouvi alguns rugidos, pra mim isso é um dragão, se não for um dragão é um dinossauro, sei lá. Só sei que eu parei aqui na ilha e vamos explorar, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link pro canal de cada um. Se você tá chegando agora, não conhece meu canal, seja muito bem-vindo. Dá uma espiada no conteúdo e gostando, fica com a gente, se inscreva, beleza? Vamos! Baú escondido, beleza? Começamos bem aqui na área. Ih, não é baú? Esquece o que eu falei, eu jurava que era um baú isso aí, mas enfim, vambora. Opa, uma fenda! Quem vem? Ah, pelo jeito vai ser fácil. Nossa, eu jurava que o cara tinha bugado ali, tá ligado? Esses caras aqui de gelo é de boa. Caramba, mas olha o tanto que tirou da minha vida. Filho da mãe. De gelo, vocês estão ligados que não adianta ir muito com a... Aquela... O machado, né? A gente tem que ir com as lâminas, então... Partiu. Pode ver, também não tira muita coisa não. Os caras estão no nível 6. Ai, mano. Puta merda. Já era. Quase que eu vou ainda. Impressionante. Aí, vocês ouviram o rugido aí que eu falei? Se não for por aqui, é mais pra frente, mas é nessa região aqui. Porque tá dando pra ouvir o barulho, né? Ah lá. Então, vamos lá. Baú de... Idiomas, né? Eu acho. Não. Símbolo do fervor. Deve ser algum amuleto, tá ligado? Ha! Olha lá. Batata, mano. Fafnir. Sempre quis saber o que houve com ele. Espera. Fafnir? Tipo, o do depósito do Fafnir? Compró. Mas o Sindri disse que ele era um anão. Ele era. E agora é um dragão. A vida é engraçada, né? Tá correntado. Podemos ficar de olho em altares vinculativos pra libertar o pobre coitado, né, rapazes? Caramba! Lembra que no vídeo aí, uns dois vídeos atrás... Olha um vídeo atrás. Acho que é o vídeo de ontem, se eu não me engano. Nós fomos aí no depósito do Fafnir, né? O amigo anão do que o Sindri tinha dito que havia morrido. Mais nada, mano. O cara virou um dragão. Ha! Essa história eu quero saber. Vamos ver se o Mimir, né, vai contar. A gente viu que tem nego lá embaixo. Então, vamos ter que libertar o bicho, pelo jeito, né? Beleza. Já era. O que é isso? Sai daqui! Opa, tem alguma coisa ali. Pô, vem aqui então. Beleza, a gente destruiu um altar. Não é, meu amigo. Esse bem-tê, porém, como do constante, para usar exílio, a gente. O que é isso? Eu sei o que está falando, tá? Não merece ficar preso assim. Nem no anão, como denuncioso, que virou dragão. Vazilar! Meu, que dragão bonito, cara. Garoto, por aqui. Certo. Isso vai para o Diário. Calda de Fafnir. Se estiver lendo isso, vá embora. Você não pertence a esse lugar. Essa ravina é minha. E não toque em nada até a saída. Você continua aqui? Eu mandei sair. São os meus tesouros. E você não pode ficar com eles. Enfim, as melhores coisas estão no meu depósito. Mas nem pense em ir lá. Bom, a gente já foi, né? O lugar é bem protegido e eu me certifiquei disso. Verdade. Só me deixe em paz. Não preciso de você ou de ninguém. Certamente não preciso dos filhos idiotas do Ivaldi me avisando sobre os perigos da ganância. Basta me olhar no meu novo espelho, Vanir, para constatar o que aconteceu com a minha pele. Mas eu não ligo. Meu tesouro me traz segurança e me aquece por dentro. Caramba, mano. Deve ser alguma maldição, né? Alguma coisa do tipo aí. Olha o bagulho olhando para a gente. Caramba, um viajante. Olha que bonito esse aqui. Tem até umas bandeiras na costa. Da hora. Assim a gente não tinha trombado ainda, né? Bonitão assim, pá. Caramba. Maluco, não morri de dó. Beleza, a armadura já foi e está morrendo. Caramba. Sai você primeiro, que saco. Mais uma ele já vai. Foi. Agora venha o C, trouxa. Aí. Bicho chato da pega, mano. Olha o outro lá. Nossa, que delícia. Espera aí, dragãozinho. A gente já vai. Isso foi difícil. Você não respondeu ao garoto, cabeça. Como esse anão se tornou um dragão? Bom, não tenho certeza. Mas acho que sua tendência a roubar artefatos mágicos tem a ver com isso. Deve derrubar alguma joia da deusa Vanir errada. É, dançou, mano. Eu acho que esse aqui é o último totem, né? Eram três. Beleza. Vá para o pedestal. Olha que bagulho bonito, né? E perigoso também. Olha o chão. Opa! Olé! Ô, louco. Sai para lá. Olha, o bicho recupera a vida. Desgramado. Mano, uma regressada. Filha da mãe. Aqui, meu. Caramba. Aqui não, mano. Mano, o dragão desgraceira. Eu estou aqui para ajudar, filho da mãe. Fica atrapalhando, jogando esses bagulho no chão. E tira a vida, hein? Toma. Toma. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já começar apelando, cara, senão não vai Mais um pouquinho já é Beleza, morreu Eu sei que eu quero Quase Foi Beleza Acabou? Acabou, vamos liberar, libertar Eita, sai Vou ajudar o seu, viacho Puto, tem mais um Se escondeu esse aí, cara Beleza Olha isso Absurdo Muito louco Muito lindo, cara Beleza Ganhamos um encantamento Nossa, que lindo, mano O voo de Fafner Concluído Muito louco Olha lá Libertamos Liberte os dragões acorrentados São trabalhos, né Pelo jeito aí é o primeiro de três Tem mais dois, então Vamos caçar esses caras aí Meu, que bonito Gostei Quando você acha que o jogo não tem mais nenhuma surpresa Liga, você já fez de tudo Olha, parece um bagulho desse, meu Divertidíssimo Muito legal Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa foi a missão secundária Missão secundária não Trabalho, né Que a gente acabou achando por acaso Aqui, andando Nadando ali pelo Vale dos Nove Lago dos Nove Vale dos Nove Sei lá, enfim E encontramos o dragão Vamos à caça dos outros dois Que com certeza são Talvez, né Mais loucos Que esse daqui Pessoal Se gostaram do vídeo Não esqueça de avaliar E se possível Comentar também Vamos interagir Que é interessante Pra mim Saber o que vocês estão achando Beleza Se é novo no canal Seja muito bem-vindo Se não conhece meu conteúdo Dá uma espiada E gostando Se inscreva Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus